É um dom esquecer o chumbo das palavras quando alguém já as dourou E é um dom travar o revirar dos olhos sempre que um verso é sobre amor Oh, vestejar o amor, se é ligeiro, faz-se inteiro de um vazio que é loucoás Mas se é denso, está propenso a dar estofa às coisas vás Quando buscado é o nosso amor Oh, tão sincero e impostor, menos mais o que é melhor Mil palavras por cada ação, para o problema não ser destruição Prudência é um dom ter favos de reserva para a caneta quando o mel se acabou E é um dom descomplicar palavras passo-se a contra senha for de amores Sim, decifrar o amor Se o que penso está postenso e no breço as pulsões Meus glossários são grosseiros, dão nudez aos corações Como buscado é o nosso amor Oh, tão sincero e impostor, menos ou mais o que é o melhor Certo até diz lá Como buscado é o nosso amor Oh, tão sincero e impostor E vai rabiscá-lo para melhor E a verdade fica tão curta ao pé de um poema Tão curta ao pé de um poema de amor Oh, de amor Oh, amor Obrigada 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 Obrigada